A terceira economia europeia continua em marcha lenta pelo novo coronavírus, mas as empresas estratégicas italianas retomaram suas atividades nesta segunda-feira. Foram adotadas medidas drásticas de segurança para evitar uma segunda onda epidêmica. A Itália tem o desafio de conter a pandemia e, ao mesmo tempo, evitar danos irreversíveis à economia, nas palavras de seu chefe de governo, Giuseppe Conte. No domingo, ele estabeleceu um cronograma para a retomada da atividade econômica no país, o mais atingido da Europa, com mais de 26 mil mortos. Nesta segunda, empresas consideradas estratégicas puderam reabrir. Em particular, atividades produtivas e industriais mais orientadas para exportação, como automóvel e moda. E a partir de 4 de maio, a Itália reabrirá todo o setor de fabricação e construção. O comércio atacadista também vai retomar as atividades. A pandemia e as medidas de confinamento paralisaram a economia italiana. Segundo previsões do governo, o país deve entrar em recessão este ano, com uma queda de 8% em seu produto interno bruto.